Outra! Outra! Passa o inverno e o verão e o homem que é pastor com as pedras que faz colchão e do astro cobertor. Anoitece ao pé do gado até que o dia comece e muitas vezes adormece arrumado ao cajado. Pastorre bem no prado que é a sua profissão com o cajado na mão os animais a conduzirem muitas vezes sem dormir. Passa o inverno e o verão. Tem uma vida de castigo para cuidar dos animais de bastos vendavais todas mulheres sem abrigo. Pensando para consigo com a sua preocupação faz madrugada paixarão muitas vezes sem se deitarem para mais prestes a acordarem com as pedras faz colchão. Sofrendo horas amargas manhã ou anoiteceres muitas vezes sem comer e malcaçado e pisando águas. Lamentando as suas mágoas só por contornudo e dure dá a prova do seu valor que anda sempre de vejia em um ano dia a dia. E o homem é que é pastor. Com o serro banho pastando sob a extrema das heredades debaixo das tempestades com graniz e torpejando. E às vezes murmurando para consigo mau humor trabalhando para o lavradore e à procura das ervas vai para as delenças das ervas e do astro gordura. Tão gostoso. Tchau. Tchau. Tchau.